Pega o teu flow, jo! Vai, jo! Vai, jo! Já que estás a dizer para ir, sou tipo JV, já venho Mas só agora percebi que já partimos, não tenho Nenhum método seguro para o regresso da viagem Não pensei na aterragem quando fiz a descolagem Se o paraquedas falha, não há rede que me valha Mas a sede que me talha não apana como a rede da baliza Quando a bola vai na calha Evil canível, invisível, ninguém me viu subir de nível Indudutível, tipo imposto, não me des o desconto Estou quase pronto, mas espera de pé Ou então na poltrona, com a corona e com uma boca na mona E a ouvir esta faixa planona Vês consecutiva, com uma mente muito ativa Devido à atividade desse fumo que te ativa Aproveita esse teu estado e comunica contigo Pede desculpas ao teu ouvido por nunca me ter ouvido Vai, vai, jo! Vai, jo! Vai, jo! Vai, jo! Vai, jo! És o melhor no teu flow Vai, jo! Dá-me um mic aqui eu vou Vai, jo! Vai, jo! Vai, jo! Vai, jo! Vai, jo! Vai, jo! És o melhor no teu flow Vai, jo! Dá-me um mic aqui eu vou Vai, jo! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri